Há algum tempo saiu uma atualização no Fortnite, onde te permite criar o seu próprio jogo lá dentro e depois postar esse jogo pra comunidade. O conceito de criar um jogo dentro de um jogo não é algo que veio originado do Roblox. Vários jogos Flash faziam isso. Transformice, por exemplo, já trabalhava com coisas assim. Até o Minecraft lá pra 2010, 2011, talvez já devia estar pensando em alguma coisa assim. Eu vou comparar com o Roblox porque hoje em dia é o mais popular e também o mais otimizado. Sim, o Roblox Studio é até que bem otimizado pra um game maker. O Roblox acaba renovando esse conceito, tornando-se não apenas um game, mas quase uma rede social. O que o Fortnite quer aqui é passar esse conceito. O Fortnite parece que quer passar de jogo pra rede social também. O que, sinceramente, eu não vejo problema nenhum. Eu não estou problematizando isso, ok? Só pra deixar claro. É muito fácil pra mim chegar aqui e criticar, mas se a Epic tomou essa decisão, com certeza deve haver algum motivo. Eu não consegui enxergar bem, mas ele deve existir. Isso pode trazer muitos lados bons e lados ruins também. Então, Fortnite se tornando Roblox pode ser bom pra tirar o Roblox do pedestal que ele se encontra hoje. Porque, sinceramente, tá foda. Tem uma quantia considerável de comentários do meu canal pedindo pra eu jogar Blox Fruits. Irmão, não que o Blox Fruits seja ruim, mas eu não consigo entender o conceito desse RPG, cara. Não sei nem como progredir. É um dos RPGs mais esquisitos que eu já joguei, cara. Talvez o único que você tenha que matar macaco pra subir de nível. Eu acho que o Fortnite parou de explorar em um certo momento o conceito de simplicidade. O jogo não era ruim quando era simples, mas se tivesse continuado como era até os dias de hoje, provavelmente ele estaria morto, falido, jogando de centroavante no Vasco. Você pode negar, mas provavelmente ele estaria morto. O que você que nega usa de argumento é provavelmente mais saudosismo do que cabeça mesmo, sabe? Mas eu acho que tem que ter um ponto onde você tem que saber parar. Você pode sim se afastar da simplicidade, mas Fortnite talvez tenha se perdido um pouquinho. O jogo hoje em dia não se encontra no seu pior estado. Não, não, não. Já teve piores faces pro nosso fortezinho. Ele se encontra, na verdade, em uma linha entre o hype e o flop. Ele consegue se manter numa linha tênue, onde pouquíssimos jogos conseguem estar. Jogos como Minecraft, GTA V, CS, LOL estão nessa linha. Esses jogos nunca vão falir. Agora me fala, Realme Royale. Lembra dele? Não, né? Eu não sei se foi por falta de atualizações, por falta de novidades, de peso. O jogo simplesmente foi esquecido. Também teve o Multiversus, cara. O game aqui prometia tudo. E infelizmente acabou sendo deixado bem de lado. O Fortnite se tornando um Roblox da vida me deixa triste simplesmente porque eu odeio lidar com mudanças. Mas me deixa contente ao mesmo tempo pela Epic estar se esforçando pra deixar o Fortnite sendo um jogo ativo, atualizado. Tentando agradar os jogadores que estão lá. E mesmo com uma comunidade extremamente tóxica, exigente, saudosista e reclamona. Fortnite virou Roblox. E vamos tentar ver o lado positivo disso. Ao invés de se manter na bolha da reclamação como um... Canal de opinião. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem usar a minha tag JPDragonSP no apoiador ia ser legal pra caramba. Bom game pra você. Obrigado pelo seu acesso. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.